Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite desta quarta-feira E afirmamos com o salmista No Senhor ponho a minha esperança Espero em sua palavra A minha alma espera no Senhor Mais que o vigia pela aurora Nós sabemos disto Dentro de nós há uma sede de Deus E nós esperamos por Ele Todos os dias E nele nos encontramos Quando rezamos, quando estamos Diante da Eucaristia Quando nossos corações se unem na fé Por isso Depositamos toda a nossa esperança nele A nossa alma espera no Senhor Unidos a você Iniciemos esta oração da noite Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare Nem de noite Nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar os trabalhos deste dia Ouçamos a palavra de Deus Leitura dos Atos dos Apóstolos Capítulo 19 Versículos de 38 a 41 Portanto Se Demétrio E os artesãos Que estão com ele Têm acusações para fazer contra alguém Sejam feitas audiências Os procônsules Estão à disposição Que as partes apresentem suas acusações recíprocas E se houver Qualquer outra questão Será resolvida em assembleia legal Do contrário Corremos o risco De sermos acusados de revolta Por causa Do que hoje aconteceu Pois não existe Nenhum motivo Para justificarmos Esta aglomeração Com essas palavras Ele dissolveu A assembleia Palavra do Senhor Graças a Deus A grande confusão Que aconteceu em Éfeso De um lado De um lado tinha Demétrio Aqueles outros Que faziam imagens E os cultuadores Da deusa Diana E de outro lado Estavam os cristãos E judeus Que não acreditavam Em outros deuses E também não cultuavam E também não cultuavam As imagens de ídolos Diante desta grande confusão Eis que o secretário Chamado de escrivão Começou a fazer um discurso Aquela multidão E trouxe então a paz novamente Dizendo Que se há acusações Que se faça O devido processo legal Apresente-se As acusações Os que são acusados Vão apresentar A defesa Uma vez que o direito De defesa É um direito natural De todo ser humano De poder defender A si mesmo E assim Diante de uma Assembleia legal As coisas Poderiam ser resolvidas A grande preocupação Deste secretário Escrivão Era que o Império Romano Pudesse intervir ali Porque naquele período Roma vivia a chamada Paz Romana E assim Quando acontecia Algum tipo de Revolta social O Império Romano Agia imediatamente Para não deixar Aquilo crescer E a paz Continuar reinando Eis portanto Que este escrivão Tem medo Que o Império Romano Venha a agir Contra a comunidade Dos Efésios Por isso Aquela grande confusão Ela se dissipa Naquele momento E no futuro então Poderão ser apresentadas As acusações E uma assembleia De acordo com a lei Poderá acontecer Eis que em nossas vidas Nós precisamos buscar Sempre o caminho Da verdade Para dissipar De nossa caminhada De fé Qualquer tipo De confusão E lembremos também Que a justiça É um dever E uma virtude Que todos nós Cristãos Devemos cumprir Façamos agora Ao final deste dia O nosso exame De consciência Disse Jesus Sede perfeitos Como vosso Pai Celeste É perfeito Sou justo Dando ao outro O que lhe é De direito Quais pecados Cometi hoje Dos quais agora Peço perdão E vosso Virgem Maria Dai-nos a bênção Também Vê-lai por nós Esta noite Boa noite Minha Mãe Nesta quarta-feira Unidos no amor E inspirados Na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a Perseverança Final Até o último Dia de nossas Vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre De cair Em pecado Mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora De nossa Morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora De nossa Morte Amém Por vossa Conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais A noite E fazeis Brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos Passar esta noite Livres Do tentador E ao raiar Um novo dia Dar-vos Graças Em vossa Presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está no Meio de Nós A nossa Proteção Está no Nome do Senhor Que fez O céu E a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja Contigo Para te Proteger Esteja A tua Tua Frente Para te Conduzir E atrás De ti Para te Guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça Divina Do Espírito Santo Abençoada A noite A você E sua Família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus